Hum, a live cabaré de Eduardo Costa e Leonardo deu o que falar De William Bonner, a choradeira, bom, ninguém aguentou o riso e até as lágrimas na web, confira Fala galera, nesse momento que tá todo mundo fazendo live A live cabaré do Eduardo Costa e do cantor Leonardo, bom, todo mundo comentou Teve Ivete Sangalo, William Bonner, Felipe Neto, muita gente curtindo Mas teve cada momento que eu vou te mostrar Confere aí só a primeira parte, Jornal Nacional Deixa eu mandar um beijo, William Bonner tá assistindo a gente Quem? William Bonner, o melhor jornalista do Brasil Ivete Sangalo Que melhor, melhor jornalista do Brasil aonde? Um dos melhores, um dos melhores Aliás, quero mandar um beijo também, Felipe Neto assistindo a gente Um dos maiores internautas do mundo Quero mandar um beijo a toda a galera da internet que assistiu a gente Me dá Que acabou o amor E o amor acabou Que acabou o amor E o amor acabou Aê, cachaça Estou tentando aceitar Seu adeus E o que mandou me avisar E acabou, acabou Amor, não, amor Que acabou, acabou Os dois bêbados Amor, não, amor Houve medo de Deus Por aí Ai, ai, ai Cachaça da preula E acabou, acabou Amor, não, amor O que acabou Foi a cachaça E ai, gostou? Eu confirmo pra você Que estou ansioso Em ver a parte 2 Será que a gente vai ter Nesse tempo de quarentena De isolamento social Eu acho que vem coisa boa por aí Estou torcendo Pra rir um pouco mais Pra cantar um pouco mais Pra quem sabe Chorar um pouco mais Quem está apaixonado Desde já Deixa eu te pedir Curte, comenta Compartilha com seus amigos Esse nosso vídeo Aqui no seu No nosso bloco social Aquele beijão Tchau, tchau Tchau